César, o que que tá havendo? Por que rescindiram o contrato do Omar? A decisão foi do conselho, Stella. E eu apoiei. Você apoia isso? César, o Omar é muito bom no que faz. E essa empresa é tudo pra ele. É, mas ele cometeu muitos erros. E isso tem um preço, não tem? Tem. O Omar pode ter cometido um erro, mas nada disso tem a ver com a empresa. E ele também trouxe ideias novas, mesmo quando saiu daqui. Ele sempre soube o que era melhor pra empresa, César. Você sabe disso. De que lado você está, Stella? Para, tá. Eu não tô do lado de ninguém. Só que vocês cometeram um erro e eu tenho o dever de avisar. Eu fiquei incomodado com a administração do Omar desde o começo. E isso não é segredo pra ninguém. É, essa empresa existia com o Omar. Mas ele nunca considerou a maioria ao tomar suas decisões. Sempre foi pela sua própria cabeça. Mas não vai ser mais assim. Eu vou administrar melhor essa empresa. Pelo menos eu tenho o direito de tentar, né? E se eu não conseguir fazer isso, eu me afasto e aí... Eu te agradeço. Só não se irrita mais comigo por causa disso, por favor. César... Stella, vem cá. Não vamos mais falar sobre isso, por favor. Vamos ter um jantar agradável essa noite, por favor. Não. Stella, não faz isso. Tá bem. Ótimo. Eu vou fazer a reserva. Aonde a gente vai? É um lugar lindo. É um lugar que eu conheço. Estela, tá tudo bem? Tudo bem. Por quê? Eu não sei. Eu já terminei a minha comida. Tô indo pra sobremesa, mas... Você quase não tocou em nada. Se você não gostou, deixa eu pedir outra coisa. Não, não. Tá tudo bem. É que eu não tô com muita fome. É isso. Me fala, por acaso, ainda é o mesmo assunto, Stella? César, ontem você tava no telefone falando com alguém sobre uma reunião. Quando eu perguntei, você disse nada a ver. Por acaso, essa reunião foi a que teve hoje de manhã? É, era isso mesmo. E por que você não me contou nada? Porque eu não quero que você se envolva nesses assuntos, Stella. E por que ainda tá me questionando sobre isso? Eu não tô questionando. Só achei muito errado. Isso não devia ter acontecido. Foi um grande engano. Stella, você tem noção de que eu assumi uma empresa hoje? Deixa eu curtir isso, por favor. Olha, não faz eu me sentir culpado por causa disso. Não foi o Omar que tirou o trabalho de Antalha de mim? Aquele que faz todo o trabalho sem consultar ninguém? Fica do meu lado agora, por favor. Eu não tô acreditando. Mal se tornou CEO e já tá tendo um jantar de comemoração e não chamou a gente. Não tem comemoração. Boa sorte, irmão. E aí, cara? Como vai? Oi, Tuani. Oi, tudo bem? Deixa eu apresentar a Stella. Oi, tudo bem? Tuani, Brenna, Hugo. Muito prazer. Muito prazer. A gente pode continuar jantando juntos? É, então, nós estamos tendo uma noite tranquila sozinhos. Ah, para, a gente não se vê há tanto tempo. Vamos continuar juntos, vai. Senta, vamos lá. Vem. Obrigada. Posso? Chefe, traz uma champanhe aqui pra gente. A gente tem uma comemoração hoje. Ei, Breno, peraí, que comemoração? Não tem comemoração. Se a gente não vai comemorar com champanhe, a gente vai comemorar com o quê? Você é o CEO agora, cara. Cara, você me deixa com vergonha, que isso? Stella, o que você fez com esse cara? Ele só pensava em sair pra noitada e agora é um CEO tão sério. Hugo, de onde você tirou essa história? Ué, mentira. Agora que ele é o CEO, ele nem aceita mais os comprimentos. Não exagera. Vamos lá. É, vamos falar de outra coisa, tá legal? Ai. Cara, eu comprei uma moto nova. Olha, você tem que ver, César. Ela é demais. É uma máquina maluca. É de perder completamente a cabeça. Que moto foi essa? É a quarta ou quinta? Quanto tempo tem? Nossa, cara, você não faz ideia. Eu tô vidrado nisso agora. É o meu novo hobby. O cara, peraí. Tuana e eu tivemos uma ideia de ir pro exterior no fim de semana. Nós vamos fugir de moto pra Europa. Olha, e não vai ser difícil de moto? Não vão ficar cansados? É o nosso estilo, né? O Hugo também vai? O pai dele deixou? Não. Claro que não. Com licença, eu já vou indo. Tá bom, então eu também vou. Eu te levo pra casa, tá bom? Não, César, não precisa. Eu vou sozinha. Você não vê os seus amigos do exterior há muito tempo. Fica com eles. Não, não, Stella. Eles não são estrangeiros. E a gente já conversou bastante, não é? Eu preciso ir. Boa noite. Boa noite. Eu vou pagar a conta. A gente se fala. Tá bom, cara. Stella, tá chateada? Não, eu só tô cansada. Tá bom. Eu te levo pra casa.